Um dia Vivia a ilusão De que ser homem bastaria Que o mundo masculino Tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher Que até então se resguardará É a porção melhor Que eu trago em mim agora É a que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender A mãe quem dera Ser o verão O apogeu da primavera E só por ela Ser Quem sabe Quem sabe O super-homem Venha nos restituir a glória Mudando como um Deus O curso da história Por causa da mulher É a que me faz viver É a que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender Amar em quem dera Ser o verão, o apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um deus o curso da história Por causa da mulher Quem dera Pudesse todo homem compreender Amar em quem dera Ser o verão, o apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um deus o curso da história Por causa da mulher Por causa da mulher Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um deus o curso da história Por causa da mulher Mudando como um deus o curso da história Mudando como um deus o curso da história Obrigado.